Três pontes de ferro de origem inglesa foram construídas em Cuiabá entre o final do século XIX e o início do XX. Elas contribuíram para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso. Um sítio arqueológico histórico que precisa ser preservado pelo Estado e usufruído pela população. 4 metros e 20 centímetros de largura e 54 metros de comprimento ao lado da avenida Fernando Corrêa da Costa. A ponte de ferro do Cuspó da Ponte é a primeira travessia de Cuiabá. Ela foi inaugurada em 20 de junho de 1897, há 134 anos. As vigas metálicas foram fabricadas pela empresa inglesa F.D. Pompey. Já a montagem ocorreu aqui. Ela contribuiu para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso. A construção dela visava principalmente a primeira ligação de Cuiabá por terra com a região sul do país, sudeste, para resolver problemas de logística. É óbvio que naquela época não tinha carro. Muita gente fala, ah, mas essa ponte aqui foi mal feita porque não passava carro. Porque naquela época era tudo tropa de moais e principalmente carro de boi, né? É a mesma técnica construtiva da Torre Eiffel. Toda ela, a amarração dela é feita com rebite, que é rebatido com martelo. E ela está firme até hoje. Então, quer dizer, a tecnologia da época, 120 anos depois, continua dando resultado. A travessia do Cuxpó da ponte foi reformada pelo Estado em 2006. A estrutura de ferro e madeira foi testada na década de 1940. O primeiro trator que chegou em Mato Grosso, que o governador Júlio Miller trouxe para Mato Grosso, foi um evento. O maquinista chegou aqui e não queria passar sobre a ponte, porque ele tinha medo da ponte cair. Chamaram o Cássio Veiguiçal. O Cássio Veiguiçal, que era o engenheiro das obras de Júlio Miller aqui de Getúlio Vargas, e ele deu a garantia para o cara descendo embaixo da ponte. Ele falou, pode passar, porque se a ponte cair você vai morrer, mas eu também vou. Também é, em inglesa, a ponte de ferro do distrito de Nossa Senhora da Guia, a 30 quilômetros do centro de Cuiabá. Em um pilar, a identificação do fabricante, a companhia de engenheiros David Hoyle, de Londres. A estrutura metálica foi construída sobre o rio Cuxpó-Açu em 1907. Na Primeira Guerra Mundial, havia uma exportação muito grande de borracha da região noroeste do país e também tinha o problema de acessar Cuiabá. Por que Cuiabá? Porque toda a logística de transporte saía do porto de Cuiabá. Então, aquela ponte foi essencial para que o transporte da borracha pudesse vir de forma mais eficiente, sem ficar isolado da região noroeste e chegar até as principais portas do país e do mundo. Ainda em inglesa, a ponte de ferro, na antiga estrada de acesso entre o bairro Doutor Fábio e o distrito do Cuxpó do Ouro. Ela foi arrancada pela enchente de 1995. Esta estrutura metálica começou a funcionar como travessia em 1917. Aquela ponte que hoje não existe mais, que rodou numa enchente e ninguém recuperou, infelizmente, ela era uma estratégia de ligação com a região de Chapada, Paranatinga, que também produziu borracha e era uma via de articulação. Perceba, são três elos fundamentais de articulação de Cuiabá com o restante do estado. As pontes são mais do que travessias para veículos. Elas são história, patrimônio cultural e podem ser também ambientes de lazer e de turismo. Pisos de madeira também começam a faltar na travessia do Cuxpó da Ponte. Já a estrutura metálica usada na estrada de acesso ao Cuxpó do Ouro está parcialmente submersa no leito do rio Cuxpó há 26 anos. Todas são tombadas. Infelizmente, aquela não existe mais, tanto da guia como essa. Ela tem que ser cuidada pelo governo do estado. As três pontes de ferro, de origem inglesa em Cuiabá, foram projetadas pelo engenheiro Jacques Mark Alder, sob encomenda do governo de Mato Grosso. Elas compõem um sítio arqueológico histórico e ainda têm valores culturais, patrimoniais, turísticos e de lazer. A gente precisa pensar num parque ambiental, articulando aqui o horto florestal que é aqui do lado. Essa beira rio que é linda, apesar da ser que o rio está sobrevivendo, a gente viu o gás, isso aqui. Estou vendo um pescador lá embaixo. Quer dizer, isso aqui é a parte essencial da história do surgimento de Cuiabá. Não é só saudosismo e memória. É um local que pode ser um espaço de lazer para as pessoas. Música Legenda Adriana Zanotto